Item 6, processo 48.528.34.2013.78, recurso administrativo interposto pela Bioserve Bioenergia S.A. em face do despacho 342.2014, emitido pela SEM, que dispõe sobre a correta operacionalização dos contratos de venda de energia com a eletroeletricidade e serviços S.A. Diretor e relator, doutor Reif Barros. Trata-se de análise do recurso impetrado pela Bioserve Bioenergia, referente à decisão da SEM, constante no despacho 342, de 13 de fevereiro de 2014, aplicável à Bioserve Bioenergia, descrita a seguir. Aí eu vou ler o despacho, para que a gente possa ter uma visão do conteúdo da decisão. A SEM, no uso de suas atribuições, conferida pela portaria ANEL nº 914, de 29 de abril de 2008, e o que consta na nota técnica nº 009, de 2014, de 13 de fevereiro de 2013, e do processo 48.500.0028.34, de 2013, dígito 78, resolve determinar a Câmara de Comercialização da Energia Elétrica, que, primeiro, realize a correta operacionalização dos contratos originalmente registrados na ANEL, celebrados entre a ELECTRO e os vendedores NOBLE Brasil e Bioserve Bioenergia, devendo os perfis incentivados dos agentes e vendedores serem os responsáveis pela transferência de energia elétrica para a ELECTRO, e, segundo, efetue o ajuste de que trata o item 1 a partir da contabilização do mês de outubro de 2013. O referido de espaço tratou, de forma conjunta, os agentes e vendedores NOBLE Brasil e Bioserve Bioenergia, determinando que a Câmara de Comercialização da Energia realizasse a operacionalização dos contratos das vendedoras com a ELECTRO. Em 26 de fevereiro de 2014, a Bioserve entrou com recurso administrativo contra a decisão do referido de espaço. Em 6 de março de 2014, o processo foi indistribuído. Em 12 de março de 2014, a CEM realizou reunião técnica com o agente para tratar do referido assunto. Em 18 de março de 2014, o representante da Bioserve entraram em contato com a minha assessoria, informando da realização da reunião acima, e que, segundo entendimentos e avisos, e que foram confirmados com a CEM, a decisão do despacho seria parcialmente reformada pela área. Por meio do memorando número 136 de 2014, de 18 de março de 2014, a minha assessoria encaminhou o processo a CEM para instrução e posterior devolução para fins de deliberação. Em 18 de março de 2014, o representante da Bioserve entrou em contato com a minha assessoria, informando da reunião supracitada e que, segundo entendimentos e avisos, confirmado posteriormente com a CEM, a decisão do despacho seria reformada pela área. A CEM emitiu a nota técnica 52 de 2014, de 29 de maio de 2014, complementando a instrução do processo ao relatório. Procuradoria. Contratos de recursos, interposto em face no despacho da CEM, que diz respeito à forma de operacionalização de alguns contratos. A matéria aqui é eminentemente técnica, não tem um conteúdo jurídico a ser examinado pela Procuradoria, que entende que a matéria, por se tratar de matéria de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 14, 19 da Lei nº 9427, está em condição de ser deliberado pela diretoria. Em sua defesa, a Bioserve alegou que o contrato questionado pela CEM foi registrado no perfil incentivado da UTLM desde o início do suprimento, mas que, excepcionalmente, registrou o contrato em dezembro de 2013 no perfil convencional, unicamente para fins de recomposição de lastro, dado que a empresa foi acometida de uma colheita ruim de cana-de-açúcar e pela falta de bagaço. A UTLM não teve insumo para gerar energia naquele mês. A seguir, nós apresentamos a tabela 1, onde na tabela 1 descreve os contratos, o início e o fim de cada contrato, cada vendedor, o comprador, no caso, a eletro, a forma de energia vendida, a convencional incentivada, e a aceleração dos contratos de outubro de 2013, novembro e dezembro de 2013. Segundo o relatório de monitoramento de mercado encaminhado pela CCE, a UTLM, de fato, não gerou energia nos meses de dezembro de 2013, conforme demonstrado abaixo. Então, nós percebemos aí que, tanto de janeiro, fevereiro, mas também especificamente dezembro, geração de energia zero, em sua defesa, o agente declarou que não é vedada a entrega de energia convencional ao invés de incentivada para o atendimento do contrato. Sobre esse argumento, a CCE esclareceu que a exigência para entregar energia incentivada não decorre do contrato, mas sim da própria modelagem da usina. Ademais, a CCE entende, como prática incorreta, a entrega de energia proveniente de usinas que não estejam conectadas, que não estejam conectadas diretamente na redistribuição do comprador, ou seja, que não atendam as condições da resolução 167-2005, para comercialização de energia elétrica proveniente de geração distribuída. O entendimento da área técnica é que a recomposição do lastro deveria, por simetria, ser realizada por usina modelada com o mesmo perfil do contrato registrado na ANEL, neste caso, com o perfil incentivado. No contrato firmado entre a Electra e a Bioserve, a sonarização de venda de energia é feita pelo vendedor. Assim, restaram dúvidas se o agente não estaria tentando oferir vantagens, alocando energia em meses que a usina não gera. Nesse caso, o agente poderia recompor o lastro com a energia convencional dos meses em que não há geração e vender a energia incentivada a outros compradores em período de safra. Exato que o exemplo citado não foi o caso da Bioserve, uma vez que, após analisar o histórico da geração da usina, percebeu-se que, em anos anteriores, houve geração de energia no mês de dezembro, o que demonstra que ele não se utilizou do artifício apresentado. Quanto ao alcance do despacho nº 342, 2014, referente à Nobre Brasil, informo que o assunto ainda encontra-se em instrução e, tão logo que seja concluído, será colocado em pauta para deliberação. Portanto, nós, diante do exposto e do que consta o processo nº 48.500.0028.34.2013.78, voto por, primeiro, conhecer e numérito da provimento ao recurso administrativo da Bioserve Bionergie SA, referente ao despacho 342, 2014, de 3.6.2014, emitido pela SEM, e, segundo, excluir os efeitos do despacho nº 342, 2014, para a Bioserve Bionergie, referente à correta operacionalização dos contratos de venda de energia com a Electro, é o voto. Em discussão? Houve uma coisa de menor relevância, mas, pelo menos, tem um, seu relator lá, tem um item, está meio repetido, vai ser só, olha lá, o item 6 e 8. Obrigado. É, questão mais, menos relevante. Aqui, então, o que nós estamos entendendo que, dado que esse comportamento, vamos dizer assim, oportunista não se, nesse caso, não sugere ter ocorrido, a gente está entendendo que cabe dar o provimento ao recurso do agente. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Voto também com o relator. Procâmbito, você quer fazer alguma consideração? Não, eu só vou informar que eu vou retirar o item 8, uma vez que já está descrito no item 7. Então, também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo da Bioserve, Bioenergia S.A., referente ao despacho 342-2014, de 3 de fevereiro de 2014, emitido pela SEM, e excluir os efeitos do despacho 342-2014 para a Bioserve, Bioenergia S.A., referente à correta operacionalização dos contratos de venda de energia com a Electro. Próximo item.